Música A Comissão de Saúde da Alerj debateu nesta segunda, a pedido da deputada Rosane Félix, as doenças raras. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, atualmente o Rio de Janeiro tem mais de um milhão de pessoas diagnosticadas com doenças raras. Entretanto, apenas 5% podem ser tratadas. A representante da Secretaria, Fernanda Fialho, falou sobre as dificuldades criadas pelo diagnóstico tardio e a necessidade de centros de referência. Hoje, o único centro habilitado no Rio é o Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz. Para o conselheiro do CREMERG, Flávio Antônio de Sá Ribeiro, é necessário discutir o futuro da alta complexidade para o diagnóstico e tratamento de doenças raras, ao invés de apenas tratar os pacientes individualmente. A situação é muito grave. A política de doenças graves é uma política de alta complexidade. Eu preciso ter uma estrutura de alta complexidade que seja capaz de receber esse paciente, que seja capaz da diagnóstico. Eu tenho que ter um ensino médico adequado, que forme adequadamente meu médico, de forma que ele saiba reconhecer esse paciente em tempo hábil. A médica Cristiane Bahia declarou que o Hospital Universitário Pedro Ernesto já atende doenças raras, mas não é credenciado como hospital de referência, o que dificulta a captação de recursos do Ministério da Saúde. Apesar de ser um hospital universitário e já tratar historicamente doenças raras, nós não somos credenciados como centro de referência. E isso implica em não repasse de verbas que a gente sabe que existe já uma verba dedicada para o tratamento de doenças raras pelo Ministério da Saúde e que a gente não tem acesso por não estar credenciado como centro de referência. O Hospital Pedro Ernesto já é um hospital que atende doenças raras. Nós temos a parte genética com a doutora Raquel Boy, que inclusive faz parte do Comitê de Doenças Raras, que depois o Cristiano pode falar melhor. E ela está coordenando um levantamento nacional sobre as doenças raras no Brasil. Então, aqui no Rio, ela está responsável por fazer esse levantamento, que inclui frequência das doenças, qual o quadro clínico, quais os custos relacionados aos indivíduos, quais os recursos diagnósticos e terapêuticos envolvidos. Então, isso, com certeza, eu acho que essas informações vão ser úteis para se dar andamento à implementação de uma política de doenças raras. Adriana Santiago, paciente com doença rara, destacou a importância da realização adequada do teste do pezinho e a necessidade da Riofarmes operar com regularidade na distribuição dos medicamentos. Já para o secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Bruno Dauaire, ainda há muito preconceito em relação às doenças raras. Ele ressaltou a importância da audiência para a elaboração de políticas públicas e anunciou a criação de uma coordenadoria de atenção às pessoas com doenças raras. Cada dia que passa, eu disse, a gente conhece, infelizmente, novos casos, famílias que possuem dentro do seu seio, ou um filho, um sobrinho, um neto que possui alguma doença rara. E a gente, dentro dessa coordenadoria, além de dar visibilidade e lutar por todas essas pautas que já foram faladas aqui anteriormente pela doutora Fialho, mas a gente quer, inclusive, prestar assistência, informação, de alguma maneira, a todas essas famílias que precisem da atuação do poder público. A presidente da Comissão de Saúde da Alerja, deputada Marta Rocha, pediu o empenho do Ministério da Saúde no credenciamento dos hospitais universitários federais como unidades de referência e sugeriu uma articulação da comissão com a Secretaria de Desenvolvimento Social para o acompanhamento e encaminhamento dos pacientes com doenças raras. O secretário de desenvolvimento social, Bruno Dauari, afirmou em nossa audiência que irá criar uma coordenadoria para atender os portadores de doenças raras. Ficou acertado que tão logo haja a instalação dessa coordenadoria, a Comissão de Saúde vai conduzir uma reunião com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Desenvolvimento Social para elaborar um protocolo de monitoramento e acompanhamento dos portadores de doenças raras.